O que Tesla, General Electric e Apple têm em comum? Todas dependem de um segredo industrial que 99% das pessoas nunca ouviram falar. Um segredo que está literalmente movendo o mundo e que pode estar faltando no seu negócio. Você está pronto para descobrir por que as maiores corporações do planeta pagam milhões por esses materiais? Mas antes, deixa seu like para ajudar o nosso canal e se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. A sua interação é muito importante para nós. Você já deve ter ouvido em algum lugar sobre terras raras. Principalmente porque esse assunto tem saído constantemente na mídia nos últimos dias, visto o interesse internacional na exploração das terras raras do Brasil. O termo terras raras refere-se a 17 elementos químicos que não são raros de encontrar, mas são extremamente difíceis de dominar. E é exatamente essa dificuldade que os torna tão valiosos. Enquanto a maioria das empresas luta com materiais comuns, os gigantes da indústria já descobriram o poder desses elementos. Sabe por que um ímã de neodímio é 10 vezes mais forte que um ímã comum? Por que turbinas eólicas conseguem gerar energia mesmo com ventos fracos? Por que carros elétricos aceleram como foguetes? A resposta está nas propriedades únicas das terras raras. Magnetismo extremo, resistência ao calor absurda e durabilidade que desafia o tempo. Propriedades que simplesmente não existem em nenhum outro material do planeta. Enquanto você assiste este vídeo, milhões de componentes com terras raras estão trabalhando silenciosamente. No smartphone na sua mão. No satélite que conecta você ao mundo. Essa é a revolução invisível que move 4 trilhões de dólares por ano. Durante a guerra comercial entre Estados Unidos e China, entre 2018 e 2019, quando Washington impôs tarifas bilionárias sobre produtos chineses, Pequim respondeu com a ameaça de restringir a exportação de terras raras, em especial o neodímio. Essa sinalização expôs a vulnerabilidade da indústria americana, levando gigantes como Apple, Tesla e outras big techs a pressionarem o governo norte-americano diante do risco de paralisação de setores estratégicos, evidenciando como o controle chinês sobre minerais críticos funciona como uma poderosa arma geopolítica capaz de influenciar decisões econômicas e até diplomáticas dos países. Quando você precisa de performance extrema, não existe plano B. Um motor de carro elétrico precisa ser compacto, mas gerar força brutal. Um equipamento médico precisa funcionar sem falhas por décadas. Um sistema de defesa não pode falhar nem por um segundo. É por isso que Boeing, Mercedes, Siemens e centenas de outras gigantes só confiam em componentes com terras raras. O domínio desses componentes exige tecnologia de ponta, processos industriais altamente controlados e, principalmente, acesso a depósitos minerais raros e estratégicos. Não é à toa que gigantes como Tesla e Apple investem pesado em contratos exclusivos e cadeias de suprimentos seguras. O segredo está na combinação. Cada aplicação crítica depende de uma mistura precisa desses elementos e qualquer falha pode comprometer bilhões em inovação e competitividade. A guerra na Ucrânia trouxe à tona uma disputa silenciosa, mas feroz, pelo controle das terras raras. O país possui 22 dos 34 minerais críticos listados pela União Europeia, incluindo reservas valiosas de terras raras nas regiões de Donetsk e Luhansk, justamente onde o conflito se intensifica. Esses recursos são vistos como estratégicos tanto para a reconstrução econômica da Ucrânia quanto para garantir autonomia tecnológica ao Ocidente. Não por acaso, Estados Unidos e União Europeia já buscam acordos para explorar essas jazidas, tentando reduzir a dependência da China, que hoje domina mais de 60% da produção global e detém as maiores reservas, 44 milhões de toneladas. A essa altura, você já deve ter entendido o papel estratégico que as terras raras têm para as grandes potências, as big techs e para as indústrias brasileiras. Se você busca desempenho máximo em imãs de neodímios superpotentes, esferas de aço de precisão e componentes especiais para aplicações industriais exigentes, a Entecorp tem o que você precisa. Fale com um dos nossos especialistas agora! Curtiu esse mergulho no universo das terras raras? Que tal explorar como essas matérias-primas críticas impactam o seu negócio ou setor? Tem dúvidas sobre aplicações industriais, cadeias de suprimento ou tendências tecnológicas? Qual desses elementos você gostaria de ver detalhado em um próximo vídeo? Comenta aqui embaixo! Tchau, tchau!